Olá pessoal, aqui é o Tiago. Pessoal, o jogo do momento é Horizon Forbidden West. Eu estou a jogar, toda a gente está a jogar neste momento Horizon Forbidden West. É um jogo que é extremamente elogiado pela crítica, devido a tudo que o Horizon apresenta, a tudo que o Horizon oferece. É uma grande melhoria, um salto enorme, na minha opinião, em relação ao primeiro Horizon. Gráficos lindíssimos, ambientação lindíssima. O jogo roda muito bem, pelo menos na versão de PS5. PS4, não sei porque já não tenho a minha PS4, mas a versão de PS5 é magnífica. Evoluiu bastante em relação ao primeiro jogo, na minha opinião, em termos de combate, em termos de gameplay, em termos de gráficos, obviamente, em termos de expressões faciais dos personagens dos NPCs, dos personagens principais também. Enfim, é uma evolução, obviamente, natural do primeiro Horizon, do Horizon Zero Dawn. E eu estou com poucas horas de jogo ainda, estou com apenas 7 ou 8 horas de jogo, mas estou a achar o jogo simplesmente magnífico. Todas as pessoas têm, digamos que, as suas preferências, enfim, seja no que for, seja no futebol, seja por motivos políticos ou até mesmo religiosos. Eu não vou, obviamente, aprofundar-me muito nesses assuntos em específico, porque não é, obviamente, o tema do vídeo. O tema do vídeo é as idiotices e as atitudes de certas pessoas. Mais propriamente, o review bombing, para quem não sabe o que é o review bombing, é quando, por exemplo, um grupo de pessoas se junta para irem a sites especializados em dar notas e simplesmente darem zero a qualquer jogo ou qualquer, digamos que, qualquer mídia, seja música, seja cinema, seja o que for. Um grupo de pessoas ou até mesmo, às vezes, pessoas que criam várias contas falsas, fakes, para irem, então, lá e darem a sua nota fake ao jogo. Eu vi bastantes notas do Horizon Forbidden West quando ele foi lançado. Passado umas horas dele ser lançado, já havia pessoas a dizer que a história era completamente idiota, sem sentido nenhum, andaram em zero, nota zero ao jogo. Idiota, sem sentido nenhum, que o fim era uma porcaria, o gameplay era uma porcaria, e o jogo tinha sido lançado há umas poucas horas. E, portanto, como é que essas pessoas sabiam que o fim era assim, a história era assado, se nem sequer tinham jogado bem ou direito o jogo, ou sequer nem jogaram, né? O mais provável era não terem jogado. E é assim, isso obviamente que vem por parte dos fanboys, daquele pessoal talvez da parte da Xbox, e atenção que da parte da Playstation existe o mesmo, quando, por exemplo, sai um jogo de Xbox, muito pessoal da Playstation junta-se, vai lá a esses sites especializados em notas, e dá nota zero a certos jogos da Xbox, e vice-versa. Eu acho isso simplesmente uma atitude completamente estúpida e idiota, ok? Porque isso apenas torna, deixa com que esses sites sejam viáveis para quem tem dúvidas de estar de comprar ou não o jogo, esses sites deixam de ser relevantes para que uma pessoa se decida a comprar ou não esse jogo. Como eu já disse, é uma atitude simplesmente completamente idiota, na minha opinião, e cede às tais situações das guerras de consolas. Eu acho a guerra de consolas interessante e por vezes muito divertida, mas há limites que simplesmente não deviam ser quebrados, e são. E esse é um dos casos. Essas pessoas vão lá a esses sites de notas, especializados em notas, como é, por exemplo, o Metacritic, que eu estou a falar especificamente desse site, e chegam lá e dão simplesmente notas zero ao jogo, neste caso foi ao Horizon Forbidden OS, mas também aconteceu com o Halo Infinite, por exemplo. Eu nunca cheguei Halo Infinite, não sei se o jogo está bom ou não, mas muito pessoal que lá foi dar notas zero, era claramente pessoal da parte da Sony, da parte da Playstation, e agora, claro, o pessoal da Xbox está a fazer, obviamente, o mesmo com o Horizon. Como eu disse, nunca cheguei Halo Infinite, não posso aqui afirmar se o jogo é bom ou não, ou se é uma porcaria autêntica, nunca cheguei, mas tentado a jogar o Horizon, e pelo menos até ao ponto em que vou no jogo, posso dizer que o jogo é muito bom. Ainda assim, para um jogo ter nota zero, é preciso ser uma aberração autêntica, o gameplay não funcionar, a história ser muito ruim, ter os gráficos completamente ruins, enfim, o conjunto da obra ser totalmente injugável, digamos assim, completamente ruim. O que, por exemplo, não acredito que Halo o seja, porque vi alguns gameplays já de Halo, e achei um jogo bastante interessante, eu sempre gostei de Halo, e, portanto, obviamente, que quero jogar aqui na Xbox, talvez em live aqui com vocês no canal, e gosto, obviamente, muito de Horizon. Adorei o primeiro Horizon Zero Dawn, o Horizon da PS4, adorei, tinha alguns problemas, sim, mas a história, magnífica, o gameplay era muito bom também, e este Horizon Forbidden West apenas alavancou, e melhorou tudo o que havia no primeiro Horizon, o que eu achei simplesmente magnífico, ao menos até ao momento em que estou mais uma vez no jogo, acho o jogo simplesmente incrível, a todos os níveis. E, portanto, existe esse review bombing, essa tal situação de as pessoas irem lá simplesmente, o pessoal da Xbox e o pessoal da Playstation, irem lá e darem notas zeros a jogos de ambas as plataformas, das plataformas concorrentes, digamos assim, tanto o pessoal da Xbox dá na Playstation, e o pessoal da Playstation dá na Xbox, eu acho isso, sinceramente, completamente estúpido e idiota, esta é a minha opinião, obviamente, vocês terão as suas, e outro pessoal também, esse pessoal que faz esse tipo de coisas faz, terá também a sua opinião, mas eu acho simplesmente completamente uma coisa descabida e idiota, usem o vosso tempo de maneira diferente, não estejam a criar contas fakes, ou a juntarem-se em grupos, para irem dar simplesmente notas negativas, seja a que obra for, seja a que for, seja livros, ou filmes, ou jogos, porque isso simplesmente é triste, e extremamente idiota, ao meu ver. Enfim, porque é assim, isto é o que eu penso, é claro, eu penso assim, vocês podem pensar de maneira diferente, e essas pessoas, de certeza, que nem sequer pensam, essas pessoas fazem esse tipo de coisas, que é assim, a Sony é uma empresa, e a Microsoft também, obviamente, não é? Eles têm as suas propriedades intelectuais, como por exemplo, o Horizon, e Forza, e o The Last of Us, e o Halo, e por aí vai. Ele publicou, desculpem, ele publicou os jogos, e criou os jogos, e publicou os jogos, obviamente, não é? Querem vender, mas, não são eles que criam os jogos, não é a Microsoft, nem a Sony, que criam, ou que neste caso, falando mais especificamente da Sony, criaram o Horizon, quem criou o Horizon, foram pessoas, trabalham, são trabalhadores, estão lá para trabalhar, e tentar dar o seu melhor, muitas destas pessoas, 3, 4 dias antes dos lançamentos dos jogos, dos seus respectivos jogos, seja na Microsoft ou na Sony, fazem horas extras, estão ali a trabalhar, 15, 16, 17 horas, seguidas, para dar, o melhor polimento possível, ao jogo, antes do jogo ser lançado, ok? Isso é a obra deles, é uma obra que eles criaram, é algo que eles criaram, e obviamente que, eu, se criasse qualquer coisa, e vocês também, se criarem qualquer outra coisa, não vão gostar, que, idiotas, cheguem lá, e deem notas zeros, e falem mal, a torta e direitos, sem sequer saberem como está, se por acaso fosse verdade, ok, já tinham todo o direito, de criticarem, enquanto consumidores, por acaso, um jogo, está, mal, tem defeito, tem algum problema, aí, concordo plenamente, temos de criticar, se compramos o jogo, investimos dinheiro nele, que é um investimento, hoje em dia, comprar um jogo, é um investimento, porque os jogos estão extremamente caros, aí, acho bem, e concordo plenamente, agora, vocês, irem lá, simplesmente, por causa de um, desculpem a expressão, pedaço de plástico, que é uma consola, uma consola, seja a Playstation, seja a Xbox, são pedaços de plástico, que apenas servem para uma coisa, que é entreter, eu adoro videojogos, gosto de me entreter com eles, gosto de jogar, gosto dos mundos criados, tanto da parte da Xbox, tenho agora começado a jogar mais, tanto, na parte da Sony, aqueles mundos criados, entretenem-me, gosto de ver a visão, dos criadores dos jogos, e gosto de, obviamente, ver uma boa história, agora, quando o jogo, é bom, temos de dizer que é bom, se uma equipa de futebol, vamos imaginar, enfim, é um exemplo, simples, talvez estúpido, mas pronto, enfim, uma equipa de futebol, a minha equipa de futebol, vai jogar contra a outra, de um amigo meu, ok, eu tenho de saber dizer, que a minha equipa, se perder, não jogou nada, e que a equipa dele, jogou melhor, é uma realidade, ok, e temos de saber, fazer o mesmo, com os videojogos, nós, somos de uma plataforma, diferente, por exemplo, eu não tenho, vamos imaginar, que eu não tenho Xbox, e tenho Playstation, e a Xbox, lançou um grande jogo, um jogo bonito, um jogo bem feito, um jogo, realmente, muito bom, um jogo de excelência, eu tenho de saber, na minha opinião, claro, isto é a minha opinião, eu tenho de saber, ver, que realmente, a concorrência, neste caso é a Xbox, não é, fez um grande jogo, e, tenho de saber admitir, é um grande jogo, pronto, é assim, gostava de poder jogar também, não está na minha plataforma, mas, eu gostava de poder também jogar, é um grande jogo, e vice-versa, o mesmo acontece, da parte da Microsoft, achou, do pessoal que joga, a Xbox, acho que isso é o correto, a se fazer, agora, ir a sites especializados, e dar notas, negativas, zero a um jogo, com a qualidade, do Horizon Forbidden West, é que o jogo, tem uma qualidade, incrível, mesmo, incrível, nunca, aquele jogo, que merece, quer um 5, quanto mais um 0, e, enfim, é coisas que realmente, eu olho e, e sinceramente, fazem-me, ficar completamente, com cara de idiota, a sério, fazem-me ficar completamente, cúpido, com, a maneira como as pessoas, abordam, certas coisas na vida, não tem mais nada para fazer, do que se não estar a dar, notas negativas, a jogos, em plataformas, de notas, é completamente absurdo, este tipo de situações, completamente absurdo, e mais uma vez, volto a dizer que, não é a Sony, nem, a Microsoft, criou os jogos, quem criou os jogos, são trabalhadores como eu, vocês, e, enfim, são pessoas, que estão lá, a trabalhar nos jogos, que tentam dar o seu melhor, que tentam criar realmente, coisas boas, que tentam fazer o seu melhor trabalho, e que, quando criam este tipo de coisas, este tipo de jogos, seja jogos, seja um filme, seja o que for, é uma arte, é arte deles, foi algo que eles criaram, e ver um grupo de idiotas, seja da parte da Playstation, seja da parte da Xbox, chegarem lá, e fazerem este tipo, de coisas, parvas, estúpidas, não tem outro nome, sinceramente, deixa-me completamente, irritado, e, completamente, não sei se eu vou dizer, sinceramente, o quão baixo, a humanidade pode ser, porque, as pessoas, não pensam, que do outro lado, quem criou aquele jogo, aquele filme, aquela música, aquele, quem escreveu aquele livro, foi uma pessoa, como eu, e como vocês, que realmente, tentam dar o seu melhor, muitas das vezes, não é sempre, mas, a maior parte das vezes, presumo eu, que tentam dar o seu melhor, tenta, digamos que, libertar toda a sua criatividade, e fazer algo bom, e depois tem este tipo de idiotas, a fazer este tipo de coisas, enfim, amigos, esta é a minha opinião, sobre este assunto, desculpem, sobre este review bombing, do Horizon, seja do Horizon, seja de qualquer outro jogo, da Microsoft, ou da Playstation, é uma coisa, simplesmente, absurda, não deveria existir, e espero, claro, pelos vossos comentários, e na secção de comentários, digam, qual é a vossa opinião, sobre este assunto, este assunto, não falo, especificamente do Horizon, este assunto do review bombing, destes grupos, seja da parte da Playstation, ou da parte da Xbox, que se junta, para fazer, este tipo de atitudes, completamente, estúpidas, idiotas, burras, e ignorantes, ok? Enfim amigos, muito obrigado, fiquem bem, e até a próxima.